Corrido 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 Pessoal, hoje no pré-lançamento da munição Polimed, uma inovação da CBC Estamos aqui com o atirador Rodrigo Chaves Ele vai dar uma opinião sobre a munição e o que ele achou dessa inovação da CBC Vamos lá Munição de excelente qualidade Corrido 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 Vamos para cima aí Que vai dar tudo certo É isso aí pessoal Venha você também Procura o Shopping do Atirador CTA E estamos aqui de braços abertos aguardando os senhores Fala pessoal, me chamo Filipe Vianna Sou atirador desportivo Despachante Credenciado junto ao Exército Hoje a gente está fazendo um teste nessa munição nova Olimet. Vamos dar uns disparos e ver o funcionamento da munição. E aí Felipe, tudo bem? Primeiro Eduardo. E aí cara, o que você achou dessa munição? Cara, ótima para o treino. Uma munição que não danifica o raiamento da arma. Pouca fumaça. Puxou de bola, já vou adquirir, já vou levar e inclusive recomendo para o treino essa munição nova, a Polimet. Agora você como despachante, o que você diz para os seus clientes a respeito dessa munição? Para treinar, aqui é padrão, pode adquirir que essa é top. Aí está certo, então valeu. Valeu. Essas munições, elas possuem aqui no seu projeto um encamisamento a partir de polímero. Esse encamisamento, ele é feito a partir de quatro camadas de polímero aqui, o que vai fazer com que a munição tenha um custo-benefício melhor para o atirador. Afinal de contas, vai reduzir o seu custo de fabricação. Também dá essa aparência aqui diferente à munição. E vai fazer com que a arma tenha uma vida útil mais interessante. Afinal de contas, o polímero, por ser um material bem menos duro do que o metal ali utilizado no encamisamento das munições, não vai danificar o raiamento da arma, o que vai fazer com que a arma tenha uma vida útil bem interessante. Além disso, essas munições, elas também vêm com o selo aqui de originalidade da CBC na sua expoleta, como você pode estar percebendo, com o intuito de acabarem aperfeiçoando-se ali na prática do tiro desportivo e que procuram uma munição que tenha um custo-benefício melhor. Então, nós temos uma munição que ela vai possuir um custo menor para a fábrica produzir. Então, no fim das contas, o atirador também vai pagar menos por essas munições. José Carlos, não é isso? É isso. O que é que o senhor achou sobre a munição Polimed NTA, do pré-lançamento da CBC, munição nova? A primeira vez que vim com essa munição, vim atirar hoje, eu queria compreender que a velocidade é superior à outra munição. Ela é melhor que a outra. E sobre o resíduo e fumaça? Olha, sobre o resíduo e fumaça, é zero. Perfeitamente, essa munição está chegando ao mercado. Então, para o stand de tiro em dó, ela é perfeita para o senhor? Perfeitamente. A atirador José Évito, né? Positivo. A atirador José Évito, o pessoal está aqui também fazendo o teste da nova munição no calibre 38 Polimed. O que é que você achou dessa nova munição, José? Está aí no pré-lançamento. Achei top, viu? Em velocidade, em questão de pólvora, de fumaça, precisão. Na minha opinião, muito melhor que a outra. Deu de 10 a 0. Sou de bola. E sobre o revestimento do material aí do projeto, o que é que você achou? Achei uma inovação, né? No mercado, sobre essa parte aí do estreino, né? E eu achei que até nessa situação, melhorou até a velocidade dele. A velocidade foi show de bola.